Olá, para ampliar a oferta de profissionais de saúde disponíveis para trabalhar no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, publicou uma resolução que permite antecipar a formatura de 79 médicos, 28 enfermeiros e 21 farmacêuticos. A otorga de grau dos três cursos, que aconteceria somente em agosto, pode ser feita imediatamente em caráter especial, desde que o formando esteja de acordo em aderir ao procedimento. A medida tem como objetivo otimizar a disponibilização de serviços de saúde e aumentar a capacidade de atendimento nas unidades básicas, especialmente aquelas que estão recebendo pacientes suspeitos e confirmados de coronavírus. O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, frisa que a colação em caráter especial é opcional do formando, uma vez que, ao aderir a essa antecipação, o novo profissional assume o compromisso de atuar na rede pública de saúde por 180 dias. A resolução, publicada pela UEA, considera a medida provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que orienta as instituições de ensino superior a abreviar a duração dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, desde que os estudantes tenham cumprido a carga horária mínima de 75% do estágio curricular obrigatório do curso. Além da carga horária do estágio obrigatório, segundo a reitoria, devem ser consultados os dados gerados pela Secretaria Acadêmica Geral da UEA, a SAG, para comprovação de que os alunos tenham integralizado, no mínimo, 80% da carga horária total dos seus cursos.